Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, pega a visão onde a gente tá A gente tá aqui no Sushi Taquera, na Avenida Jaco Pesco Endereço aqui pra vocês Eu tô falando isso que eu não vou, não é divulgação do sushi Mas sim da ação que a gente tá fazendo Onde a gente troca um suplemento multivitamínico da Power Supplement Só a visão Tem até colante, você vem aqui, um colante É um quilo de alimento Então se você quiser trocar um quilo de alimento pra um colante Tem aqui, acho que aqui tem 200, 200 colantes Então dá pra pegar 200 quilos E a gente tem o multivitamínico aí da Power Supplement Então, dois, três Quanto mais você doar, né, seu coração manda, seu bolso Mas aí dou uns três quilos de alimento Você pega um multivitamínico Galera, eu nem sei o valor disso aqui, cara Deve estar uns 40, 50 reais aí, não sei o valor É um multivitamínico da Power E tem a coqueteleira também Pega a visão Coqueteleira da Power Então se você quiser dois quilos de alimento ajudar a gente aí A fortalecer Queria agradecer também o Suero, né Suero Que fez toda essa ponte aí Liberou espaço aí do sushi Pra gente fazer essa ação E como é que tá o sushi, tá vendendo? Tá bom, o delivery aí tá legal Só o delivery, né Dá pra vir pegar aqui, sai fora Pode vir pegar aqui ou então é só ligar E o motorbike vai deixar na sua casa Com raio até de 10 quilômetros Ah, você trabalha também? Claro Achei que o dono não trabalhava É, eu não mais trabalho Então galera, eu vou deixar todo o endereço aqui O Instagram, o WhatsApp, que você precisar Venha, faça sua troca Ajude Então vem pouca ideia, tá ligado? A gente tá em pandemia Sem aglomeração Vem, troca seu alimento Já vou deixar no esquema ali E é isso Sushi Taquera fortalecendo Eu, a gente veio pra cá Porque a gente já tem um ponto lá na No Emelino Matarazzo Agora o segundo ponto é esse aqui Dentro da região Taquera É Falta região Mauá Brota Vou deixar o endereço certinho Venha Troca pro seu colante aí E bora fortalecer Todos os alimentos arrecadados serão doados Tamo aí com o nosso Soldado Universal E aí pai Pra cima Você só usa preto, cara? Olha o curto, eu tô acostumando ali Trabalho de preto Acostumado Acostumado Punisher É do Punisher? É Do Justiceiro E é isso aí, mano Tamo junto Ó o Suelho aí Esse é o verdadeiro merecedor Esse é o verdadeiro Nordeste Venceu, né Suelho? Com certeza Veio pra Paraíba rico lá Saiu de lá rico, foi? Ih, sanado Trabalhando, né? E continua trabalhando ainda mesmo? Continua trabalhando Caramba, pai Toda hora que a gente vem aqui, galera Ele tá no sushi Tá atendendo E o sushi dele não tá atendendo É delivery, né? A galera vem, pede, pega e vai E sai, né? Tem o álcoolzinho ali Tá todo mundo de máscara Trabalhando de máscara Então, o vesgorói Tamo aí, tamo no trabalho O pessoal tá no trambar E vamos fazer essa ação aí, galera Bora bugar, mano Esse é o momento aí de fortalecer Vamos Realmente as quebradas estão Olha aí os colantes Olha aí, ó Realmente a A quebrada tá precisando de alimento E vamos fortalecer isso aí, velho Acho que amanhã já tem entrega já E de casa em casa Vamos protegido Vamos fazer acontecer, velho Vamos dar as caras aí Esse é o momento Eu tava Abrindo aqui Essa cesta básica, né? E eu pensei, mano O MC Watch, né? O MC Watch era um Cara que eu conheci Na Na rua Suta Efigênia E ele trabalhava Levando pessoas até loja, né? E como tá tendo pandemia Eu pedi um endereço pra ele Ele nem sabe Eu vou levar uma cesta básica pra ele Vou fazer uma visita Vou ver como é que tá a situação dele E ele nem sabe que eu vou levar uma cesta básica Mandei mensagem Eu me passo o endereço Eu lembro que você mora nesse bairro Vou aí perto Vou te dar um oi Então vamos fazer uma surpresa Vamos ver como é que tá a vida dele E vamos levar uma cesta básica Pra ele, né? E olha o que a gente arrumou aqui, né? Essas doações foram feitas todas aí no Na rua Tomé Braga Aqui, né? No Esquinão Olha aí Que legal, mano E a gente vai doar pra famílias aí, né? Eu mesmo doar em casa, em casa, velho Vamos lá ver como é que tá o MC Watch Galera, eu vim na casa do MC Watch Tá rodando mó social na rua dele aí, mano Mano Não tá? É o fluxo Fluxo Vamos, velho Ele tá sofrendo muito sozinho Mano, mas eu acho que não é na casa dele não, mano Eu acho que ele... É o fluxo mesmo O fluxo mesmo, ali de outra pessoa Vamos ver ali, mano Tá vivo, pai? Tá vivo Correria? Muita correria Tá fazendo... Pai, pega um negócio ali no... Na porta-mala pra você Cesta básica pra você aí, pai Consegue pegar, pai? Valeu Nossa, que pesado, hein? Toguro? Cês me conhecem? Da onde? Qual o nome dele? Toguro Thiago o quê? Toguro As crianças aí, tem três filhos, pai? Três filhos Tá bem? Cê conhece eu? Tá bem? Conhece ele, Arthur? Caralho, menor Cê tem um olho... Verde Verdão, pai? Caralho, viado Não puxou você não, pai Não, minha esposa Puxou você não? Ainda bem, né? Ainda bem Zoeira aí Essa é a sua goma, pai? Essa é a minha goma A minha sogra A sogra tá aí, pai? Aí sim, hein, senhora Tá bem? Como cê tá? Tô bem Aí sim, hein? Mora com a sogra, pai? É, com a minha sogra Briga com ela? Não Oi? Oi Tudo bem? Toca na mão dela? Olha lá Tudo bom? Aí sim, hein? Pode gravar a esposa ali, pai? Dá oi Como é o nome dela? Isabelle Isabelle Fala, Isabelle Oi Não ficou com o ciúmes do Toguro, não, né? Quando a gente gravou os clipes e tal Eu sou meio acertada Vai, ficou um pouquinho, vai Mas eu confio nele Top, pai Mas aí, pai Explica pra nós aí Como tá a situação Deus falou Mas vai lá ver o Atila Ver se tá vivo Ver se tá cantando Qual é? Parou de gravar vídeo? Qual foi? É que eu perdi meu celular E aí, celular aí? Tipo, ele descarga rápido Aí eu vou editando Aí o vídeo vai começar Aí quando vai renderizar Ele cai Ator Qual o seu nome? Bia Bia? Ator Heitor Como? Heitor Heitor? Heitor Você gosta do Homem-Aranha? Uhum Aí sim, hein, pai Mas aí vídeo parou E a música? Ah, e as músicas Eu tô escrevendo As músicas Eu tô querendo lançar, né? Falta o quê? E o ator Ah Só gravar os videoclipes Agora Após agora a pandemia, né, pai? E o trabalho no Santos Figenia? Parou lá? Tudo parado E ganha dinheiro como? Aí tem que ir em um lugar Em outro Que nem agora Eu consegui celular aqui pra arrumar Aí eu vou arrumar ele Pra entregar pro cliente Só que aí eu vou ganhar pouco Uns 20 real Desenhar Caralho E aí? É assim o dia inteiro Correria Arruma ali Daquele lado É tudo parado, né? Pô, pai Aí fica Complica, né? Tá com medo? Uhum Você vê, Felipe Neto? Uhum Os irmãos Neto Você vê? Conhece? Mas o Toguro Você conhece? É nóis, mano Toca aí Isso mesmo Mas aí Pra que você conta de novo Aí Fala pra galera Tá meio tímido Ah Que É que é diferente, irmão Quando mexe no coração Assim, tipo Eu te mandei mensagem Aí você falou o quê? Aí o coração começa a disparar, né? Por quê? Ah, porque Eu ídolo mandando mensagem Aí você fala assim Tá em casa Aí eu falo Tô Aí você fala assim Tô indo aí Posso entender isso Nossa, o coração já dispara Já E Você é louco Dá vontade de chorar Dá nada, pai É emoção E o menino aí? Gosta do funk? Bastante O que você acha Que falta na vida dele aí Pra dar uma Pessoas ajudarem mais, né? Acho que o mundo Precisa mais disso, né? Ele sempre batalhou Conheci ele Ele já tava batalhando Parou tudo, né, pai? Quarentena Música também Vários MC aí Que eu conheço, galera Tão ruim das pernas Tão passando necessidade MC estourado Porque não sabe fazer o pé de meia Não trabalha E é embaçado É um mundo difícil Depende de show Show Evento esse ano parado Música parada É o sonho, né? Não pode desistir, né, pai? Não Mas você vai desistir, cara? Não Sempre acompanha, né? Veja o seu canal Mas e o seu, pai? Tem que se dedicar lá Aqui no canal É Como perdi o meu celular Aí Desanimou total, assim Aí tem bolacha pras crianças, pai Gosto de bolacha, menor? A mãe deixa você comer? Pode, porque jantou Ah Comeu brócolis, o que que é? Comeu comi Salada O que que você jantou? Fala pra nós Ah Enfim Não sabe Sabe sim, fala Eu vou deixar salada, gelagem Eu vou fazer um bolo Comeu o bolo? Toma, bolacha Será que tem mais outra? Eu quero comer bolo Mãe Pode comer Mano Que cena top, pai Saber que você foi bem educado Obrigado Quero não Você viu que legal, mano? Tipo assim É uma única bolacha, sabe? Às vezes eu já vi, mano O pior sentimento que eu posso ter É quando eu vou viajar Nos voos internacionais E Eu vejo aquelas crianças mimadas, mano Sabe? Que tem tudo E fica reclamando da vida Você vê no olho da pessoa Que o pai dá de tudo E mesmo assim É motivo pra Fazendo tempo não tem nada, né? Não quero não Obrigado Tá gostosa, pai? Aí É, pai Grava seu pai Ó o menor tá gritando aí na rua Você tá morando aqui com o tempo? Aqui Seis meses Seis meses Seis meses Seis meses Então o povo vinha aqui pode te motivar, mano Você falou que tava sem de motivação Quanto tempo pra você gravar um vídeo? Uma semana Foi quando não dava mais pra gravar mesmo A gente gravava, gravava E a gente chegava pra editar E ele desligava Você editar o pelo suor, meu irmão? Eu perdi na balada Eu tava indo na balada fazer o show Onde que eu marquei o show pra mim ir pro DN Aí eu fiquei mal feliz que eu marquei o show pra mim ir pro DN Quando eu cheguei na balada Eu coloquei o celular no bolso Aí a calça tava rasgada e caiu no chão E chegou a fazer o show lá, pai? Cheguei Aí eu fiz um show lá O Dan também fez Aí Mas aí, pai Vim aí pra ver qual é que você tá fazendo a vida Eu falei, mano, pandemia Rua Santa Efigênia parada Falei, puta, fodeu, mano Uma loja aberta Tem coisa que nem boa Tá sempre pra baixo pra ver, né? Pode arrumar o leite pra as quinhentas da noite Chegou aí um pouquinho Agradeço, mano Vai dar uma respirada aí Vou tentar trazer toda semana Todo 15 dias Trazer uma sexta aí E vamos voltar, né? Não consigo te dar atenção no funk Tá tudo parado, galera Não tem como Dar uma atenção aí Clipe, gravar, música Mas Vamos tentar motivar aí no canal, né, pai? Voltar Ter aquele brilho de ambição que você tinha antes, pai Eu te olhava, você tava, mano Eu quero, eu vou Hoje eu te olho e eu vejo, porra O olhar de uma pessoa que quer desistir, pô Pra cima, pai Tem três filhos bonitos aí pra criar Uma esposa pra Pra dar alegria É uma sogra pra pesar na mente, pai Que é mais do que? Serviço completo, né? Então vamos, pai Tem tudo aí Vamos ver correr atrás de celular Acho que Deus vai abençoar Seguinte, rapaziada Eu vou deixar o Instagram do MC Watch Você que quer ajudar de alguma forma Seja Um real Uma bala Um chiclete Sei lá Uma cesta básica Pagar um aluguel Pagar uma conta de luz Não é pra mim, tá, galera? É pra ele Então eu vou deixar o WhatsApp dele Pode deixar, pai? Pra correr atrás Eu vou deixar o WhatsApp dele Entre em contato se você realmente Quer ajudar, mano Dá 100 contos 40 contos Olha o olhar dela Como alguém faz maldade com a criança Fala pra mim Né? A gente viu no noticiário Eu tava falando isso aqui Pras meninas É como alguém faz maldade com a criança, velho Não tem jeito Isso aqui é minha riqueza, né? Isso aqui é o que eu vou atrás, né? Vê aqui Não é quebrabo, pai? Hã? Atacante caro, né? É Aí sim, hein? É, senhor Manda beijo Manda beijo? Manda beijo Manda beijo Então é isso, pai Vou deixar o WhatsApp dele aí O Instagram Esse olhar de pai De artista, né? Que você é De trabalhador Não te motivar A ajudar Então só fideriza aí no comentário Você vai ver os comentários desse vídeo Eu sei que você vê todos aí, né, pai? Todos E vamos ver aí Vamos ver se algum anjo aí te abençoa Ou também ser um anjo na sua vida aí Tentando te ajudar na medida do possível Ah, pra mim acho que já Já veio aqui em casa hoje, né? Que é você Pra mim Isso já Já conforta muita coisa, sabe? Saber que você liga assim É É diferente Que nem tipo É meu ídolo Sabe? Meu ídolo Como inspiração É Sabe? Que você veio aqui hoje Perguntou como eu tô Não só na gravação Desligou a câmera Perguntar como tá, sabe? Isso aí é gratificante Esse não tem Pra cima, pai Acho que Não é não, menor? Vamos pra cima? Tá com saudade da escola? Tá com saudade da escola? Tá querendo chorar, pai? Tá querendo chorar? Tô vendo aí Você que tá querendo chorar, hein? Vai chorar aqui não Vamos ver Deixa o Instagram aí, galera Entre em contato Se você realmente Quer ajudar Quer fidelizar Deixa aí o WhatsApp Vamos ver o que a gente pode fazer também É pensar Cada um pode fazer um pouquinho Um pouquinho Um por cento De todo mundo Pra ver a diferença Com a família Isso aí não, pai Pra cima Então você é o único Da casa que trampa É E o aluguel Paga como? Então É correndo, né? Tem que correr de manhã Até arrumar alguma coisinha Pra juntar Pra dar comida Que nem o arroz Já era o último E o feijão Acho que nem tem mais Só tem o que tá cozido Então vamos pra cima, né, pai? Tem um molecão Pra criar aqui, ó Gatíssimo Vai dar trabalho, hein? Quer namorar com ele? Olha Não quer? Não Não quer? Ah, eu quero, hein? Posso? Tá, sim Toca aí Então é isso, galera Vamos ver Vim conhecer sua casa, né, pai? Você tem três bocas aí pra alimentar Achei que era brincadeira Quando você falou que tinha três filhos Eu digo assim, galera É brincadeira porque a gente não conhece, né? Pô, eu tenho três filhos Mas, pô, ver essas riquezas aqui, pai Mesmo Na sua correria, né? Na sua Dificuldade Você criar um menino educado desse aqui, né? Pai, me oferecer uma bolacha Olha o sorriso dele A gente vê cada filho aí Cada criança mimada Chata Mala Sabe? Não, é até pra ir em algum lugar Se tiver alguma coisa que ele queira Ele pergunta pra mim Pai, posso? Aí eu falo Se puder, pode Se não, eu não pego, não Deve ter que ser assim, né? É isso aí, né, mano? Moza, você tem? Os caras tão me chamando pra tomar uma, é isso? Tá rolando o maior fluxo ali, mano Vamos tomar uma Vamos tomar uma Não, não pode tomar uma, não Então é isso, galera Vou deixar o Instagram do MC Watch Tá postando foto lá, pai? Nunca mais vi? Não, tô postando Postar, mano Motivação Galera, se tocar no seu coração Ajude, que você pode aí E vamos pra cima, né, pai? Desistir jamais Pai, você não pode desistir não Porque você tem Seu nome é Arthur? Arthur, Heitor e Bia Bia? A Bia é a coisa mais linda do mundo Sim Ela tá piscando Tá piscando, ó Dá uma piscadinha Dá uma piscadinha É nóis, pai? Promete eu não desistir? Prometo Vamos ver Deixa pra essa pandemia passar A gente vai montar um estúdio DJ lá Na mansão de funk E vamos gravar um vídeo com esses meninos Não é não? Toca aí E... Aqui, ó Galera, agora a gente vai fazer Uma linha de produção Dos adesivos, né Deixa eu ver aqui Olha só Pra entregar e trocar por alimento Uma hora da manhã Pega a visão dos adesivos Tipo, ó O que eu tô fazendo isso aí? Vocês estão vendo? É, eu ainda não É, eu tô fazendo Chip inesplicável Olha esse aqui Só Mas não, ele foi O que? Roubou da Sayuri? Sou um super-homem, vai Deixa ela ver que você pegou isso aí dela Um super-homem Tá assim Olha lá, olha lá Filma aquilo lá Do lado Aí eu não mostro Trabalhar Na linha inteira Não queria vir não, Peguei Não queria trabalhar? Não, deve, tô dormindo Ah, acordaram a menina, pai Ué, você pediu O que que a senhorita tem? Pé no chão, vai pegar a gripe E você acorda brava? Não Hum Senhorita Eu e ela acordamos a risa todos os dias Você tá com chulé, sabia? Tá assim Não Tá limpo E tá sujando agora Cabeção Põe o chinelo Tem a linha de produção, galera Bora, não Fazer uns mil aqui Pra mostrar como é que faz 12h14 da manhã Toma aí fazendo Tem que tomar uma Nunca dorme, né, pai? Amanhã já tá no trampo de novo Senhora Maria Eugênia E aí, Ana Como é que tá sendo sua vida, pai? Frutap ilimitado Mulher ilimitada É... O que que falta na sua vida Pra você se tornar um cara mais feliz, pai? Atualmente O ano, né? Quê? Eu quero que você repeta falar Vai, filho, fala Mano Vai, tranquilo Eu gosto de zoar os outros também Eu também tenho que ser zoado Isso aí, né, pai? Mas a pergunta é Tá feliz? Como não tá, né? O que que tá faltando, pai, na sua vida? Ah, sei lá Eu acho que nada Saúde eu tenho Pronto Eu tenho que ir em busca de mim É um objetivo pra mim Sei lá Um bagulho que... Ah, não sei Eu sou meio ruim nas palavras, assim Mas... Não, mas você já falou Tem saúde Tem toguro Tem like Então é isso Vem cá, Sayuri Você consegue resumir o que que é Sua vida antes de Mansão Maromba E agora? Tá mais chata? Tá pior? Cobrança? Como que tá? É ruim? O que que... Quem era Sayuri e quem ela é hoje? Não sei Não mudou nada? Não mudou Certeza Eu tô amadurecendo muito aqui Eu acho que eu era mais mimada Quando eu tava na minha casa Inclusive uma pessoa hoje me falou Que eu mudei bastante E... Falou e não falou nada? Não, eu tô falando que eu tô mudando bastante Meu comportamento, eu amadurecendo Tá E... Você quer ir embora daqui? Não Não? Não Acho que é a sua casa? É Então tipo quando você fala Preciso ir embora pra minha casa É aqui? Sim É isso mesmo? Uhum Cheiroso Tomou banho hoje, né? Sim Então é isso, galera E aí, Betão, o que você tá fazendo da vida, pai? Oi? Como tá a sua vida? Tá bem Tá bem? O que que falta pra ela ficar melhor? Nada Nada? Ainda nada Ainda nada, tranquilo Suave Tá suave Então é isso, galera Estamos finalizando nossos colantes aí Trocamos colantes Por alimento, né? Vai ter Vai tá lá no Sushi Taquera Tem aqui no No Esquinão Qual é, pai? Isso aqui Explica pra mim Eu tentei explicar pra eles Não tô entendendo nada É um lacre, velho Isso aqui Nunca tire De roupa da UFW Tem isso, pai? Vai dar uma partida para ver Os meninos aí E é isso Tô finalizando o vídeo, galera Três horas da manhã E correria total Hoje é sábado Domingo, na realidade Três horas da manhã Hoje é um dia muito Um pouquinho pesado pra mim É o dia das mães É o dia que a gente não tem muitas Né? Um dia das mães, né, cara? Mas vamos fazer o bem Vamos fazer o que minha mãe me ensinou Né? Que é dividir o que a gente tem Ajudar o próximo Mais união Mais família Era isso que minha mãe entregava Então vamos pra cima E trazer a imagem dela pra Pra As nossas vidas Então Troque aí um alimento de alimento Pra um colante Sabe? Tem os endereços aí No Sushi Taquera E no Aqui na quebrada, né Que é o Esquinão Figueiriza Vamos bugar Vamos fazer acontecer Inclusive, galera O último vídeo, mano Não foi divulgado pelo YouTube Tô Chateadão, mano O último vídeo não foi divulgado, mano Tipo assim, ó Eu entro numa conta Que foi É... Uma conta Vamos ver Tipo aqui, ó Eu tô logado numa conta Eu coloco inscrições Mas não aparece o meu O vídeo Divulgado, né Então o vídeo tá lá Se colocar shape inexplicável Shape inexplicável Só cadê o vídeo? O último vídeo Ó, não tá como O vídeo que saiu E o vídeo tá com Visualização baixa também Então Não sei se é a Thumb Eu não sei Mas não foi divulgado, mano O vídeo legal pra caramba Né E merece ser divulgado, mano Fideliza no último vídeo aí Fideliza nesse também Bora bugar Bora fazer acontecer Tchau